Bom dia, bom dia Olha pra ir Eu tenho me acordado cedo Mas o tempo nublado Choveu que sobe, chega Vamos colocar o bichão pra cá Olha só Bichão Limpo e limpo Pronto pra estravar Vamos embora Vamos colocar ele no lugar lá Eita, já tem gente que tá tocando nessa hora Se é os caras indo pra trilha Enfim, vamos embora Vamos botar o bichão lá pra ver se ele Se ele estrala Novamente E vamos ligar, vou lá embaixo agora Mostrar a moto pra vocês como é que tá Vou levar ele lá pra baixo E vou colocar ele no quadro E funcionar, será que liga? Vamos embora, vamos ver isso aí Pronto galera, a bicha tá aqui Desmontada Sem o motor Aquele naipo Esperando a lavagem e o resto Mas enfim O motorzinho tá aqui já Coloquei ele no lugar agora Beleza? Eu vou filmar isso pra vocês Não tem quem segura o celular aqui embaixo Mas enfim Só falar pra um motor novo no quadro aqui Conforme eu for colocando as peças e o motor Eu vou filmando e passar passo pra vocês Beleza? Acompanha aí Já vai deixando o like É nóis Pronto galera Motorzinho no lugar aí Ficou daquele jeito Da outra vida na moto Ela começando a abrir uns coisinhos de ferrugem Dentro eu vou numerir um WD aí pra ver Depois eu vou dar um reforço nessa tinta Que vem nesses parafusos Não ficou do jeito que eu queria não Já tá abrindo ferrugem Então é melhor a gente cuidar logo Assim que esse tempo chuvoso não tem como não Olha como ficou Bem apresentado Só preciso trocar esses parafusos aqui Colocar uns mais Que esses tão velhinhos Assim que tá sujo Não é meu lado de barro ainda Mas tenho que ter um talento nesses parafusos Pra ficar melhor Mas Ficou dessa forma aí Vou pegar o tanque Vou colocar no lugar aí Vou E vamos funcionar da partida Pra ver se ela pega né Espero que pegue A gente já colocou no lugar Pra não ter que tirar de novo hein Mas enfim Vamos embora Vamos meter marcha Pra ver se esse motor aí vai funcionar Pronto rapaziada Já botei o tanque aqui no lugar Beleza A gasolina que tem Só tem dois dedinhos ali Eu acho que só vai dar mesmo Pra funcionar ela aqui Eu tenho que correr no posto Ainda bem que eu tô com a Com a moto de manhã ali E Vou comprar Mais vinte e conto pra botar aí Eu creio que só vai dar pra funcionar ela um pouquinho agora Mas enfim O motor tá frio Eu não liguei ainda Certo Não tá Não liguei nada ainda Ainda vou funcionar ele É Só encaixei aqui as coisas padrão aí Pra Pra ver se ele funciona E fé em Deus ele vai funcionar Eu Eu acredito em mim mesmo E vamos embora Espero que a bateria não tenha descarregado Que ela passou aí oito dias de ligada né Então Pra acionar primeiro a gente Pra injetar combustível Três vezes Vamos ver se ela funciona Eita papai Eita papai Aí sim E primeiro Eita papai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim, eu já vi aqui que ficou padrão, viu? Espero que não dê nenhum vazamento. Se... Ó, deu vazamento. Deu vazamentozinho. Aqui, ó. Sabia que ia dar por aqui? Esse parafusozinho aqui, ó. Aqui, ó, no chão. Ó lá, ó. A junta aqui ficou meio dobrada. Tá vendo? Sabia que ia dar por aqui, mas mesmo assim ainda eu coloquei. Mas isso aqui é besteira. Eu já desmonto ele aqui. Já tá no lugar. Já fixo ela direitinho. E chuva de verão. O importante é não dar vazamento nos outros cantos. Na parte de cima. Mas aqui embaixo é resolvível. Na hora. Vamos embora. Vou tirar esse vazamentozinho aqui. Besteirinha. Que eu sabia que isso ia acontecer. Porque eu deixei a junta dobrada aqui, ó. E vou posicionar a junta. E colocar no lugar. E já era. Vamos embora. Ia ter marcha. Enquanto isso... Daqui a pouco eu tirei aquele vazamento ali. Enquanto isso eu vou... Colocando os acessóriosinho aqui, ó. Pedalzinho aquele vermelho. Essa capinha aqui vermelha. Pra ficar tudo combinando aqui certinho. Beleza? Vou mostrar antes e depois como é que vai ficar. Isso aqui. Esses acessóriosinho. Colocar a tampinha ali. Do coletor. Botar pra dentro do filtro ali. Tirar a boquinha do filtro. E chuva. E botar os escapamentos também. Mais de bala. Vamos embora. Basicamente montada, né? Falta só aquele banho. Chavoso. Mas o motor já tá a mais de mil, ué. Coisa mais linda, ué. Deu outra vida na moto, né? Com os capizão e o resto. Falta só dar o talento no banho, né? Olha lá. Como ficou. Pedalzinho e o resto. Eita. Com o zoom e o resto. Vixi Maria. Falta colocar o pião ali. Corrente. Dar uma ajustada na corrente. Mas, enfim. A bichona tá aí. Pronto pra tomar banho. Agora eu vou pegar o galão aqui, ó. Vou ali no posto. Botar vinte reais. Pra nós alimentar a bichinha que ela tá com fome. E botar ela pra funcionar aí. Pra vocês verem ela com escape. O barulho que é. Bicha tá uma resposta. Meu irmão. Outra moto, velho. O que é que o motor não faz? Olha aí a bichão, né? Linda demais. Dubai. Vamos embora. Colocar vinte reais ali. Naquela bichinha ali, ó. Vai me ajudar agora. Ali no posto. Vou botar aqui na bichinha. Pra poder se dar uma de voltinha com ela. Deixa o like aí pra fortalecer se vocês estão gostando, viu? E eu vou, tá louco? Manda um engrauzinho aí, né? É, hein? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. O moleque detonando aqui na rua. A rua é espalhada. Olha lá, ó. Opa! Quase que raspar a rasqueira. Eita, pera. Vai quebrar, bambu. Manda umas manobras. Pra sair no canal do Paulino do Bululô. Eita, poxa. Vai. Eita. Porra, vai sair no canal. Tem que sair legal. Uhul. Aí tá certo. Olha lá, ó. Ui. Eita, mãozinha o resto. Não derruba não. O pirra é ruim, viu? O pirra é chato. Olha o outro. Ui. Isso aí tá doido pra ralar a bunda isso aí. Tá doidinho. Caraca, roca, pô. Cadê? Deixa o celular aí. O grito da gal também. Agora, agora. É. Ih. Cadê os três? Os três, os três, os três, os três. Os três, pô. Os três. O mago tá com fome, o mago. Tá com fome. Só pedalar. Bora, mago. Tá com fome, é? Ixi. Tá com fome, meu irmão. Tá cansado. Volguei. O mago tá com fome. Olha a cara dele, ó. Ele com fome. Ó, é a R e ela e o resto. Aí tá certo. Tamo junto, é nóis. Bebezinha finalizada com sucesso. Ok. Ó, já tá prontinha. Pronta pra andar e o resto. Olha o detalhe. Saca. Falta só o banho. Eu tô com pena de dar banho agora, porque eu sei que vai chover, ó. Já tá nublado aqui, ó. Nublado, ponto pra chover. Então, eu vou lavar ela. Se cair água do jeito que eu quero lavar, eu vou ficar na mágoa. Então, é melhor deixar do jeito que tá. Eu liguei ela com o escape pra vocês. Acho que não, não foi? Vou ligar ela com o escape pra vocês. E... Pra vocês verem aí como é que ficou pancada. Não tô cortando de giro, né? Embora isso aí não tem nada a ver, né? Que o motor amaciado é pra amaciar o motor inteiro. Só um cilindrinho, um negocinho. A gente tá macia no cacete mesmo, no pau. Porém... Eu vou... Eu coloquei 40 reais de combustível. 40 reais. Olha, ó. Deu... Vai subindo o ponteiro lá, ó. Tá subindo. Ficou mais ou menos aqui, assim. Olha, ó. Tá subindo, subindo, subindo. Subindo, subindo, subindo. Enfim, quase encheu o tanque. Quase encheu, né? Porque tava seco, 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 seco. Então, eu coloquei 40 reais de aditivado aí. De gasolina. Aí, vou rodar com esse combustível. Vou ver como ela se comporta. Aí, assim que abaixar esse combustível todo, eu vou botar álcool. E vou ver como ela se comporta no álcool e na gasolina. Beleza? Qualquer coisa, pela voltinha que eu dei já nela ali, entendeu? Vai ser o próximo vídeo. A bicha tá disposta demais. Eu andando um pouquinho só o punho, assim. Ela já 80, 90 o tempo todo. E querendo subir à frente, entendeu? O bagulho ficou tóxico. Vocês vão ver que ficou bom demais. E pra dar grau vai ficar cheio de bola. E ainda tá com o pinhão 16. Corrente 48. Não. É 16. 48, é. Coroa 48. E 16 o pinhão. Eu vou aumentar o pinhão pra 17. Beleza? Aqui eu já anotei que ficou com muita força. Então, 17.48, que é a coroa da broi 160. Que é da 150, é 50 dentes atrás. Então, é da broi 160, a coroa traseira. E o pinhão é da broi 150, que é 17. O da 160, ela é 16. 16.48. E o da 150, ela é 17.50. Então, eu botei a 48, diminuindo. A relação, ela dá mais final. Fica um pouquinho menos força. Só que como a gente aumentou o pistão, vai compensar, né? Então, o bicho, a bicha vai ficar top. Então, vamos deixar de conversa aqui. Vou ligar aqui pra vocês verem. O bichinho. A zoada do comandinho. Pouquinha coisa, pouquinha coisa. Não é muita coisa, não. Contando daquele modelo, naquele naipe, meu Deus do céu. Uma bicha que ficou pancada. Pancada, pancada, pancada. Vou ligar o farol aqui. Vamos bandear a bicha de vocês. Não ficou top demais. Escuta o roubo do papacabrinho. Vamos dar uma acelerada. De levinho, de levinho, de levinho, de levinho. De levinho. Oh, 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 oh. Já ficou estralando demais. Ficou muito pancada o motorzinho. Ficou bom, 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 bom demais. Melhor do que eu esperava. Beleza? Isso aí eu só estou menos de meio punho. Não azucar nem nada e mais o motorzinho, né? Então, enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí para fortalecer. Quem ainda foi inscrito, se inscreve aí no canal. Dá essa moral. Dá essa força. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou? É nóis. Fui! Fui!